67 graus, vamos derrubar os maltos, fazendo uma session belga, derrubar os maltos agora. Esse é um momento importante, vamos agenizar tudo aqui, coloquei a água total, a água de mostura, mas água de lavagem, água total, coloquei 27 litros, vamos homogenizar tudo aqui, deixar mosturando por uma hora, daqui a pouco a gente volta. Dia de embraçagem é isso aí, tudo preparado, uma vista impressionante. E aqui dentro, aqui dentro a gente está fazendo cerveja, o poderão da bruxa está aí, Black House Beer, 65 graus por uma hora, mistura, daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, a gente vai tomando uma cervejinha aqui, que a gente dá de ferro. Abraços! Correndo os maltos, levantei o bag. Acho que pela primeira vez, eu vou conseguir, depois da quarta braçagem, eu vou conseguir alcançar hoje. Vamos junto! Início da fervura, 15 gramas de luplo-hermas. Início da fervura, 15 gramas de luplo-hermas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fervura! Fervura! A todo vapor! Cara, o cheiro do luplo é incrível! Eu amo fazer cerveja! Há o vapor! Caldeirão na bruxa, fervendo! Vamos que vamos! Black House Beer! Ok, amigos! Exatamente uma hora de fervura! Desligando o fogo e começar o resfriamento. Daqui a pouco a gente volta! Resfriamento! Resfriamento! E vamos lá! Do mostro! Filho de imersão! Vamos que vamos! Daqui a pouco a gente volta! Whirlpool a frio! Daqui a pouco a gente volta! Nós pegamos o balde fermentador! Bélgica! Perugia! Que vai ficar muito boa, viu? Foi a primeira vez que consegui bater a um tempo! Ficou com 1.045! Ficou com 1.045! E vamos ver para onde vale! Terminando a tracega para o fermentador! Olha para vocês verem o trube no final! Cerveja que leva flocos de trigo, né? Como leva flocos de trigo, faz isso aí! Aqui o nosso fermentador! Esperar chegar na temperatura de inoculação e inocular a levedura! Vamos que vamos! 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 Uma coluna de verdura Tudo certo Esperar o início das atividades Trabalhe meninas 24 horas após inoculação na levedura 24 horas após inoculação na levedura Esperar a carbonatação pegar Fiz uma carbonatação forçada Daqui a pouco A gente vai degustar ela Daqui a pouco a gente volta Voltamos E hoje Vamos finalizar com a degustação Na nossa session belga Blonde Ale É uma session A Go Easy Foi a primeira receita que eu fiz E agora eu repeti ela Finalmente Eu consegui Alcançar a OG E como que eu consegui isso Foi simples Melhorei o equipamento Comprei um molinho de rolos Porque eu comprava a receita Malte já moído Agora eu compro O malte sem moer E faço a moagem do meu jeito Moagem mais fina Que aí Assim eu consegui Alcançar a OG E consequentemente A FG Eu uso também Um Cesto de nox No lugar do 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 saco de voal Eu usei o saco de voal Funciona muito bem É prático Mas agora Eu uso O cesto de nox Mas Chega de papo Vamos fazer o serviço aqui Mostrar pra vocês Como ficou a breja Vamos fazer o serviço aqui Bem carbonatada A cor Não usei gelatina Nenhum tipo de clarificante Essa receita vai trigo Vai trigo nessa receita Então Natural que ela seja Um pouco turva Mas eu gosto de servir As turmas Vamos ver o aroma O aroma De lúpulo Quase reiu Porque só usa O lúpulo de amargor A levedura A levedura Era pra eu usar A T58 Mas O grushop Aqui na minha região Não tinha Eu substituí pela M41 E tem frutas Tem frutas Fruta madura Eles falam que esse fermento Deixa a serificação de ameixa Mas ameixa não estou sentindo Mas muita fruta madura Mas eu sinto que a levedura Não esterificou o quanto podia Nós estamos numa época Aqui de inverno Então até dentro do meu Do fermentador Com controlador de temperatura Porque é difícil As temperaturas aqui estão muito baixas E aí pra manter O fermentador em 20 É uma luta Mas Conseguimos sim Não ficou nenhum defeito Do tipo Off's Favors Cheiro desagradável Na cerveja Que a gente percebe logo Mas não Tá tudo ok Vamos ver o sabor Tem um condimento Sabe Parece tempero Parece pimenta Mas Bem leve Mas você sente Fica na boca Assim É Brincability Ótima Com a maturna Tá na medida 10 gramas de colúmeros Pra 20 litros Eu usei 15 Nem sei se é colúmeros Vou olhar Se não for Vou deixar escrito aí Qual Vou deixar a receita Na descrição Mas era pra usar 10 gramas de lúper Eu usei 15 Porque na primeira Achei que o amargo Ficou um pouquinho fraco Agora ficou na medida Muito bom Vai estar aqui Olha o Q-Gerator aí Tem vídeo no canal Ensinando A fazer Um Q-Gerator Desse Passo a passo Do zero Super didático Tem vídeo no canal Só procura aí Montando o Q-Gerator Com a geladeira usada Nós vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo A próxima abraçagem Vai ser um adjuice Saúde Pra quem tem Abraço Tchau Tchau